A promoção imobiliária é para malucos, porque tu compras um apartamento de visita aqui, um apartamento de visita ali, vais vendendo-se, estão vendendo-se a renda, as coisas giras. Agora, a promoção imobiliária tem tantos riscos, tantos fatores, tantas dependências, tantos intervenimentos, que para ser viável é mesmo preciso conhecer um bocadinho o processo e perceber exatamente como é que se podem limitar esses riscos. Olá André, tudo bem? Bem-vindo aqui ao estúdio, aqui a mais um episódio do podcast. Para quem não sabe, o André é promotor imobiliário, não é? Não estou errado. Não estou errado, mas mais do que eu, explica-nos aqui um bocadinho sobre quem é que tu és, o que é que já fizeste dentro e até mesmo fora do imobiliário e depois vamos aqui aprofundar um bocadinho mais sobre os tijolos e as paredes que a gente tanto gosta. Ok, bom. Então, na prática, primeiro e antes de tudo, agradecer-te pelo convite para participar. Infelizmente, estou com a voz nasalada. Olha, somos dois. Enfim, não é o perfeito, mas é o que temos. Em termos de o que é que já fiz. Portanto, eu tenho 34 anos, comecei no mercado imobiliário com 23, 24, na altura pela porta da avaliação imobiliária. Portanto, foi a minha primeira atividade no mercado, na avaliação imobiliária. Felizmente, ou infelizmente, não sei, a minha família tem ligação ao mercado imobiliário desde sempre. Portanto, desde miúdo, fui tendo essa oportunidade, ainda que de uma forma, enfim, passageira ou ligeira, de observar um bocadinho as dinâmicas, sobretudo, de desenvolvimento imobiliário. Nunca gostei muito, nunca tive muito aquela lógica da construção, mas como é que se compravam os prédios, os terrenos, quem é que eram os clientes, como é que o processo se desenvolvia. Portanto, fui sempre um bocadinho muito atento aos processos, por termos. Mas, desculpem-me interromper, eram construtores? O Pato Brava, a antiga, não é? Pato Brava. Na altura, a figura principal aqui era o meu avô. Ele começou como servente, passou todas as jurisprudências da construção e depois começou a desenvolver construção própria para compra e venda e arrendamento, mas isso, situações mais pequenas. Portanto, hoje, a minha ideia de promotor é uma coisa completamente diferente e já lá vamos mais à frente, mas o que eu assisti foi a lógica do construtor, que nós sempre conhecemos em Portugal, que é a pessoa que faz as casas e vende as casas e tem um senhor com um jornal a receber as pessoas. E pronto, foi isso que eu observei enquanto... É a mesma versão old school. Em que são as pessoas que começaram exatamente pela serventia, por podereiros... Versão old school, mesmo old school. Quando falam, eu sou o que hoje tem 92 anos e começou a trabalhar com oito, portanto, já são alguns anos... Já são alguns anos que... Portanto, ensinou-me muita coisa, mesmo sem perceber, mas teve um papel importante, um bocadinho, na minha concepção. Em algumas ideias que eu tenho hoje, essa experiência foi importante. Portanto, voltando à parte do percurso profissional, entrei pela porta da avaliação. Foi, vá lá, uma boa porta de entrada para perceber algumas questões mais práticas do que aquilo que aprendemos no lado teórico da universidade, mas o valor que se obtinha em termos de rendimento de fazer avaliações era muito baixo e procurei alternativas. Seguiu-se, então, o quê? A mediação. A mediação, numa primeira fase, uma experiência de cerca de um ano, apenas e só de venda de casas numa imobiliária com o caráter de de segmento médio-alto, com alguns clientes internacionais, etc. São compradores finais. Compradores finais. Portanto, nunca ligado à parte do investimento ou da lógica de desenvolvimento. Só que aí surgiu um bocadinho o meu lado, vá lá, mais pessoal e com quem eu comecei a trabalhar, de facto, foi com os promotores. portanto, eu não tinha características de bater à porta das pessoas e pedir-lhes casas, etc. Mas tinha capacidade de falar com o promotor e vender, digamos, o meu serviço e especificar o que é que podia fazer ou não. E foi essa a primeira aproximação à promoção imobiliária. Seguidamente, desta experiência, mantenho um pouco na mediação imobiliária, mas aí já numa lógica de investimento e, sobretudo, focada em reabilitação urbana e centro histórico de Lisboa. As coisas correram relativamente bem. Estamos a falar em que período de tempo? Estamos a falar entre 2013 e onde eu vou agora entre 2013 e 2015. De experiências de dois anos, mais ou menos. As coisas começam a correr bem ali naquele período, supostamente, supostamente não, na prática de crise e de recuperação. Exatamente. Ou seja, eu entro no mercado a ouvir umas coisas que eu não percebia que era não se vende nada, está difícil e etc. Mas, ao mesmo tempo, sinto o início da globalização de Lisboa, com a questão do turismo crescia cada vez mais. na altura nem se associaram os elementos locais, mas eram coisas que os turistas marcavam e ficavam e dormiam. E, portanto, na prática, investimento, mediação focada em investimento e aí há um cliente, na altura, que me convida para trabalhar numa operação hoteleira e residências estudantes. Uma operação muito imatura, com todas as debilidades de uma operação pequena e que hoje é uma operação muito interessante, já com volumes de faturação muito interessantes e que tem um gancho que foi o que eu apanhei um bocadinho dessa minha experiência fora do imedulário e aqui já mais na questão da hotelaria, que é a questão de dares serviço, de dares o senso de comunidade a tudo o que fazes na criação dos espaços. Ok? Eu aprendi isso um bocadinho na lógica da hotelaria e das residências dos estudantes. Na prática, com esse projeto desse cliente? Na prática, com essa experiência, com este, na altura, uma colaboração que não era externa, era uma colaboração que era, basicamente, colaborador da empresa, e, portanto, foi uma experiência ótima nesse aspecto. Somos grandes amigos hoje em dia, tivemos a fazer muitas coisas juntos, mas foi uma experiência que mudou muito a visão que eu tinha do imobiliário em geral. Após esta experiência, volto um pouco à mediação, mas já numa lógica diferente, numa lógica em que dois ou três clientes me pediam para fazer aquisições, ou seja, não sei porquê, mas comecei a ter essa capacidade de, era percebido como alguém que percebia o processo de compra e que avaliava bem. Perguntas, mas porquê? Não sei. Se tivesse a confiança, não é? Talvez técnica e... Eventualmente. e como isto começou a acontecer, eu comecei a desenvolver um conceito de, bom, eu sei onde é que é chegar, o meu objetivo sempre foi ser promotor, sempre foi... Se mandar o futebol, eu tenho que ser um investidor. Depois percebi o que é que era ser investidor, eu não quero ser investidor, eu quero ser promotor, eu quero desenvolver espaços, quero concessionar espaços, mas se calhar não consigo fazer tudo sozinho e vou precisar de alguém que invista. Na prática, tinha esta ideia na minha cabeça. Desenvolver este conceito de consultoria, uma coisa que em Portugal não existe, acho eu, assumo que não existe, e que perdi nesse dinheiro na altura, porque era difícil vender um serviço no imobiliário que fosse uma coisa não focada em transação. Ou seja, tu venderes a alguém fazes isto ao invés de fazeres aquilo ou um plano de negócio ou alguma coisa desse género. Estudos de mercado? Até à data acho que isso não existe. Pode existir a nível de algumas consultoras, porque por vezes para validar business plans é preciso haver um nome, mas na lógica do pequeno consultor acho que é um mercado ainda que vai ter muito espaço, mas que ainda não está desenvolvido. Isto na altura foi em 2018 e não foi interessante. Acabei depois por trabalhar com um pequeno family office também, apoiando estratégia de aquisição, estratégia de gestão de património, foi mais outra experiência, mais uma coisa que me fez pensar e surgiu-me quase em paralelo a primeira oportunidade de promoção imobiliária. De uma forma fortuita, mas com uma pequena apreciação da minha parte onde indiquei que um determinado investimento que tinha sido feito poderia ter determinados riscos. E seis meses depois as pessoas ligavam a dizer que esses riscos tinham ocorrido, fiquei nem contente, nem triste, mas foi a minha primeira possibilidade de ter um projeto de promoção imobiliária com dimensão e desenvolver de A a Z. Portanto, estávamos em 2018, eu em 2019, só em 2019 é que integrei a empresa com lógica societária e é o projeto que eu estou a terminar, estou a entregar neste tempo, foi o primeiro projeto de A a Z que eu desenvolvi. em 2019 surge-me uma primeira oportunidade de internacionalização, ou seja, o promotor internacional convidou-me para trazer a operação para Portugal e montar a operação de desenvolvimento imobiliário em Portugal. Portanto, eu passo da avaliação à promoção imobiliária pura e dura em cerca de 6 anos mais ou menos e tu podes perguntar ou não? Vou perguntar. Mas sabias o que é que ias fazer? Não. Não sabia. Na verdade, não pergunto o que eu compreendo e até acabo por ser também aquilo que eu que eu experiencio, eu vou um bocado apalpando terreno e olha, até gosto mais de fazer isto do que isto, vou começar a fazer mais disto e é um bocado por aí. Surgiram-me aqui algumas questões de certeza para quem nos está a ouvir vão ser interessantes vai ser interessante ouvir as respostas que é uma delas e vamos de forma em série responder a elas primeiro este conceito e a própria ideia de nós temos a nossa ideia de desenvolver um empreendimento de reabilitarmos um edifício desenvolvemos um projeto muito específico mas o imobiliário ao contrário do tipo de negócios é muito pesado em capital e ele tem que surgir de algum lado seja da banca seja de parceiros então uma das curiosidades que existem é como é que nós nos conseguimos expor no mercado e propor ao mercado de forma a conseguir primeiro desenvolver estes projetos convencendo quem tem o dinheiro seja os bancos seja investidores privados para nós mesmos desenvolver estes projetos para conseguimos implementá-los na prática essa é alguma das primeiras questões boa pergunta então vou-te responder da forma mais honesta que posso eu tive alguma sorte nestes projetos que estou a falar sorte é sempre relativa não é? porque primeiro vamos dizer que o capital já existia na prática existia a intenção de alguém fazer um projeto com determinadas características e portanto aí eu não fui à procura do capital portanto ele já existia ok depois a parte do financiamento da promoção imobiliária nomeadamente se nós olharmos para rácios em promoção imobiliária mais ou menos em Portugal se tiveres empresas não maduras crias um veículo para cada empreendimento estamos a falar de rácios de financiamento entre os 60 a 40 altas vezes entre os 60 a 40 70 a 30 se já tiveres ali elementos da promoção que tenham nome no mercado esse é mais ou menos o rácio o financiamento é um processo que eu não acho complexo mas é desconhecido por muitos já me partilhaste algumas coisas em off mic em outras conversas e que eu não conhecia e que agora conheço e torna-se muito na verdade que é simples mas torna-se tipo desbloqueada essa opção por saber que o processo existe vamos aprender ou seja eu por exemplo eu sou dentro do processo de promoção imobiliária que mais ou menos defino 10 etapas mais ou menos há uma etapa onde eu tenho lacunas ainda grandes e essa etapa é o raising capital portanto se eu tenho uma ideia para um projeto e até estou a ver que aquele projeto tem ótima viabilidade eu não sou o tipo de pessoa que vai à procura de um investidor para alocar capital percebes e portanto essa é uma lacuna que eu tenho e isso diz-me o quê? bom as minhas experiências na verdade até ao momento foram mais simplificadas nesse aspecto portanto é um ponto que eu tenho a aprender bastante ainda não sei se fui mais ou menos de encontrar o que ou seja essencialmente o que estou a perceber é que os projetos desenvolvidos basicamente alguém já queria criar o projeto já tinha o capital disponível precisava de alguém para executar e esse alguém exato para montar executar montar executar planear etc e portanto foi essa tem sido essa muito a minha sorte digamos assim sorte que é relativa as pessoas reconhecem a capacidade e compromisso para tu conseguir projetos com um risco tão grande como o imobiliário com capital alocado com um volume tão grande não vamos a falar de uma startup uma aplicação de 15 ou 20 mil euros não é capital intensivo milhões ou dezenas de milhões de euros é capital intensivo e esta é uma coisa que se calhar há uns anos atrás nós pensamos que criamos preconcecionamos coisas na nossa cabeça por tudo vamos vivendo experienciando ouvindo lendo o que está à nossa volta e qual é a sensação que tu tens é que o tipo que faz as casas ou o construtor ou o investidor etc ele é um tipo cheio de sorte que tudo o que faz vira ouro e ele enriquece e enriquece e enriquece e quanto mais dinheiro ele investe maior o retorno dele teoricamente isso é tudo de verdade mas na prática não é isso que acontece e em Portugal a promoção imobiliária tem uma vertente complicadíssima e há quem diga que que não mas a questão do tempo é um fator que torna o investimento viável com uma ótima performance uma coisa que é banal para o valor trabalho dedicado e etc portanto há um amigo meu que me diz uma coisa que é promoção imobiliária é para malucos cada vez porque tu compras um apartamento de visitas aqui um apartamento de visitas ali vais vendendo estão vendendo as rendas as coisas giras agora a promoção imobiliária tem tantos riscos tantos fatores tantas dependências tantos intervenientes que para ser viável é mesmo preciso conhecer um bocadinho o processo e perceber exatamente como é que se podem limitar esses riscos não é agora noutros países é diferente noutros países pode haver menos burocracia pode haver mais atenção ao capital em Portugal somos um país um bocadinho penalizador nesse aspecto mas quer dizer para mim é uma atividade que me apaixona para muita gente é uma atividade que não faz sentido porque se fores ver o risco retorno não é assim tão interessante como toda a gente imagina então até para algumas questões que eu tenho para a seguir falaste que existem 10 passos na promoção imobiliária conseguias sintetizar aqui em tempo útil vamos ver vamos ver se eu consigo ter os passos todos o primeiro passo a meu ver é o desenvolvimento da estratégia é conceptualizar a tua estratégia ou seja muita gente diz não eu vou ao mercado e o que for eu vou comprar e depois logo vejo eu penso um bocadinho ao contrário ou seja eu acho que primeiro tendo em conta a análise do mercado a situação e a dinâmica tu deve desenvolver uma estratégia bloquear um bocadinho o que é que tu queres fazer e ir depois ao mercado desenvolves a estratégia vais ao mercado vais ao mercado como? tens o processo de identificação dos ativos e a avaliação dos mesmos na prática vais identificar aquilo que está dentro da tua estratégia e que se pode corroborar a tua estratégia identificas avalias depois dessa avaliação vem a aquisição ou não e vamos com 3 para a aquisição já entras com um quarto passo que é o financiamento seja da aquisição seja já o projetar o desenvolvimento global ok? mas aqui tens as primeiras duas, três fases para validar o conceito podes estar no terreno e só aí é que o capital começa a ser exatamente só aí é que vais tentar de facto bloquear a operação e começas a alocar capital à operação depois desta situação temos a contratação de todos os participantes do projeto ou do desenvolvimento imobiliário sejam projetistas topógrafos já dissemos engenheiros avaliadores todos os participantes do processo eu entendo brokers construtores é uma coisa que eu não fiz até o momento mas acho que tem que entrar logo no momento zero é um processo que cada vez mais e tendo em conta as vicissitudes do mercado necessita de ser feito mais cedo do que normalmente é a contratação dos desenvolvedores do projeto tem que acontecer ali no momento entre aquisição e financiamento e vamos começar a trabalhar a seguir esta questão temos o desenvolvimento da estratégia comercial já a preparar a questão o licenciamento do projeto e a coordenação de todo esse processo entramos na fase de construção passamos para a fase de licenciamento novamente com a obtenção da licença de utilização e aqui em paralelo teve este comercialização seja uma lógica de arrendamento se quiseres encontrar um inclino por fazer um pré-contrato seja uma lógica de venda se for uma lógica de compra para revenda e no último passo temos o pós projeto ou pós comercialização que eu acho que é um fator cada vez mais importante quando já tudo está vendido quando já não há ninguém na obra na prática eu entendo que a promoção em do Iar acaba quando tu morres portanto eu acredito que se foste o promotor é basicamente o L de ligação entre uma quantidade imensa de stakeholders que vai desde todos os produtores das coisas até à pessoa que vai utilizar o espaço e aquele edifício terá uma vida útil de 50 anos pelas regras portanto mesmo que durante uns 5 anos após a tua entrega as garantias se acabem eu acho que as relações crias que as pessoas obrigam-se sempre a teres que atender o telefone cada vez que há um problema no meu caso não tenho ainda casos concretos mas vejo o que é que se passa em termos familiares e acho que é interessante e acho que é aí que tu também consegues depois demonstrar maior menor capacidade de desenvolver relações é defender o teu nome daquilo que tu já fizeste é defender o teu nome e mais do que isso é serviço mesmo que às vezes não seja economicamente viável mas seja uma coisa que não faz muito sentido do ponto de vista económico tens determinadas garantias que tens que prestar a partir do momento que isso finda tu podes meter as mãos nos bolsos e está tudo bem e acabou supostamente mas vejo que isso acontece transversalmente na indústria seja cá em Portugal seja noutros países o facto dos promotores há promoções que são projetos há alguns projetos familiares há coisas que são um caso único um grupo de pessoas que se junta para fazer uma construção juntou capital constrói vendem reparte e acabou aí essa é a lógica do que eu vejo em Portugal essa é a lógica se bem que os que fazem muito bem essa não é a lógica essa não é a lógica os que estão nisto a longo prazo mas achas que uma não digo que uma seja melhor que a outra portanto não acho que quem não o faz seja mau e quem o faz seja bom não é aí que eu estou a querer dizer sim mas na perspectiva de longevidade da marca e da presença no mercado claro que a forma como eu conceptualizo a promoção industriária detém o pós comercialização como um ponto muito importante não sei a forma como eu a vejo sim eu vou estar errado e daqui a 5 anos vir dizer que está não é nada disto mas mesmo do que eu vou sentindo a nível internacional não tenho assim tanta experiência obviamente mas acho que não acho que quanto mais profissionalizado for o promotor e hoje tu tens o promotor em termos de figura jurídica é a empresa que desenvolve o projeto não é o André nem o Ricardo nem o Manuel na prática vamos imaginar que há uma instituição financeira que é o detentor da empresa mas que o projeto é desenvolvido pelo Ricardo vamos imaginar do ponto de vista jurídico este promotor esta empresa é que tem as garantias a prestar e etc e provavelmente sendo financeiro ele não vai pensar se depois de 5 anos não tem obrigatoriedades nenhumas ele não vai estar a despender aqui mais um euro aqui mais um euro lá para ajudar o senhor Joaquim que ele nunca viu na vida portanto aqui a questão é depende muito do modelo de negócio e quem é a empresa e qual é o propósito muita promoção imobiliária acontece de uma forma especulativa e em momentos do mercado se o mercado está a subir existem muitos promotores normalmente pelo modelo que eu conheço a lógica é muito financeira portanto se existe um promotor que é a pessoa que pensa ele acaba por ter uma participação pequena quem detém de facto o ativo é um fundo de investimento quer que seja depois tens as empresas do passado que se aguentaram à crise que aí sim tem um modelo vertical onde tem a equipa de construção mesmo que tenham que subcontratar fora tem a equipa de construção tem a equipa de vendas tem aí a verticalização de tudo e aí assumem uma marca de promoção que normalmente já aponta um bocadinho para esta lógica do longo prazo e da pós comercialização mas depende de caso para caso acho que há casos em que estão as ambições mas os objetivos estão completamente desacoplados um é financeiro o outro é conceitual e o caso tem empresas familiares que para além de querem desenvolver um bom produto vão querer desenvolver mais no futuro e tem que manter o seu nome no mercado para conseguir manter o nível de procura e o nível de reputação para que a procura continue a existir outra questão tem a ver com um dos passos que mais pelo menos a mim não digo que me assusta de uma forma irracional mas que me assusta em termos de depois quando começo a meter os números no Excel como acabo por inviabilizar algumas ideias e alguns projetos que é a parte do licenciamento burocracia tempos desde que tu André validas o teu conceito a tua localização desenvolves o teu business plan e agora está na altura de avançar falas com os arquitetos com os engenheiros com os projetistas com os topógrafos e começas a entregar coisas às câmaras ao sistema para que tudo seja aprovado e consigas começar a construir ou que o construtor consiga começar a construir só que aí existe uma fama do delay que existe e que muitas vezes um, dois anos de espera pode inviabilizar ou tirar o nível de sedução do investimento muito facilmente portanto em termos de tempo como em custo de capital durante esse período exatamente portanto esse é um problema que eu apontei um pouco em termos práticos consegue dar aqui até alguns mais ou menos dentro do processo que eu conceptualizo para Lisboa vamos imaginar eu acredito que nunca se poderá contar com a aprovação de um projeto em menos de 18 meses ok existem alguns passos de aprovação de um projeto mas às vezes ouvimos falar da questão dos PIPs e etc o PIP não necessariamente o PIP dito em formação prévia não necessariamente diminui o ciclo de aprovação de um projeto e com o PIP tu não podes fazer teoricamente nada exceptuando em processos de de lutamento que já estão assumidos e etc portanto tu tens passo 1 a validação do projeto de arquitetura 8 a 10 meses rezando todos os dias e sendo muito ativo na comunicação com tanto com os projetistas como com entidades licenciadoras depois tens a obrigatoriedade de validar as especialidades as engenharias depois disso ainda tens depois disto de validar já vão para aí uns 13 14 meses tens uma coisa que se chama se for necessário a ocupação da via pública e depois tens a obrigatoriedade de levantar a licença de construção e aí já tens de ter o empreter contratado todas as documentações que viabilizam o processo e etc portanto 18 meses para isto mas isto não acabou aqui portanto durante o decurso de obra se tiveres algum problema que a reabilitação é muito normal que isso aconteça tens de terminar o levantamento mas chegas à obra não é assim que podes executar e portanto corre-se o risco de ter que alterar o projeto e portanto tens de fazer alterações no decurso de obra mas depende da fase de obra onde estejas pode acontecer que para fazer essas alterações tens de esperar ou não pela entidade licenciadora quem é que espera? ninguém espera faz-se as alterações submete-se o pedido de alterações a expectativa é que elas sejam aceitas e depois tens a questão da entrega das telas finais para obtenção da licença de utilização e mais uma vez alguns processos que acontecem que permitem depois a submissão deste pedido portanto em termos burocráticos eu tentei não sei se foi em 2021 ou em 2022 a partir da análise prática de um caso concreto para a reabilitação urbana tentei em termos de desenvolvimento imobiliário do processo de promoção imobiliária quanto é que significava a burocracia em termos percentuais dentro do desenvolvimento do projeto estamos a falar mais ou menos de 54% deste projeto em concreto portanto tens 54% do tempo que dedicas àquele projeto completamente não pago sim não consegues ter qualquer tipo de rendimento seja direto como deficiência de iniciar o projeto depois coisas a desenrolar pelo menos 18 meses isto aqui é uma métrica há processos com 4 anos há processos com 3 anos há processos que às vezes são mais rápidos mas eu acredito que em Lisboa uma realidade pelo menos conheço um pouquinho 18 meses é mais ou menos o tempo necessário para licenciar desde a arquitetura até o alvará de construção estar na mão para iniciar-se a construção 18 meses é muito tempo é muito tempo é muito arriscado dizer que vais conseguir em 18 meses ainda assim os 18 meses é uma estimativa que tem a sua dose de risco isso inviabiliza completa a promoção não não é? mas inviabiliza talvez a construção ou o desenvolvimento de projetos e produtos para um específico da população que não consiga o cliente no final é quem paga não é? é quem paga a batata podes contabilizar esse custo mais uma coisa que eu analisei em 2021 que é quanto é que custa este tempo no preço final do ativo cerca de 13% um apartamento que custa 100 mil euros passa a custar 113 mil euros é significativo não é quer dizer não é dano e molevo isto é para um caso específico com determinadas características não quer dizer que no outro não seja diferente o tempo aumenta este custo vai aumentar portanto é muito é muito isso é algo que devíamos ter aqui quase mais uma conversa só sobre isso o que é que poderia ser feito talvez consigas aqui com as tuas dores práticas dar-nos aqui algumas dicas algumas dicas não mas alguns pontos que vês que são os cruciais neste processo e até algumas possíveis soluções há uma coisa que me salta muito à vista desde o início desde que eu tive a oportunidade de participar sou sempre um bocado crítico daquilo que se faz crítico no sentido em que gosto de perceber tudo e sistematizar e há uma coisa que me salta sempre à vista nesta coisa da promoção imobiliária que é todos os stakeholders do processo não estão com a mesma visão isso é uma é uma coisa que não faz sentido na minha opinião mas essa é a forma como eu vejo e isso perde-se muito tempo assim porquê? porque se não houver um alinhamento total das pessoas que participam no processo temos um problema e mesmo que o Ricardo tenha a melhor ideia do mundo e etc e ele antes de contratar todos os seus todos os seus stakeholders de desenvolvimento todos estão alinhados quando começa o processo há tantas dependências que ninguém tem responsabilidade de nada quando a coisa corre bem está tudo bem mas a burocracia é tanta que o processo não consegues ter um uma sistematização que te permita de facto levar a coisa de uma forma diferente onde tu consigas ter quase que um centro onde todos os intervenientes do processo respondam para aqui onde tudo está aqui e depois tu dizes ok então se isto correu mal vamos então todos encontrar uma solução como isto não existe ainda isto corre mal a culpa é de quem? Ninguém isto é logo um problema muito grave além de estarmos sempre a falar do licenciamento que é de facto um problema a cultura do processo de desenvolvimento imobiliário a meu ver é o segundo problema mais grave eu vou falar com isto ou seja quando falas dessa dor significa alinhar um arquiteto com o engenheiro com o promotor com o broker é muito complexo os interesses todos são diferentes e esse é um problema isso é um problema cultural isso é cultural na prática se eu estou a contratar uma pessoa que tem um interesse diferente do meu naquele processo específico eu já estou com um problema nas mãos e ainda não comecei portanto há aqui há aqui questões que eu entendo que podem melhorar muito o processo se forem pensadas de outra forma mas isto é lá está uma ideia que vale o que vale ou seja de outra forma no sentido em que em primeiro lugar pelo que tu estás a descrever a promoção imobiliária e desenvolver um projeto um prédio uma realização aquilo que seja basicamente estás ali quase a criar não é quase é quase um consórcio de várias empresas e que se não estiverem todas alinhadas a coisa não corre consórcio de pessoas consórcio de pessoas sim mas as empresas são pessoas mas que só que muitas das áreas como o arquiteto como o construtor tu ainda tens algum mercado livre para ir procurar a pessoa que mais te que entendes que está mais alinhada com o teu objetivo e que tem um objetivo que encaixa no teu ou vice-versa para fazer aquela construção só que depois tens um stakeholder que não há concorrência não é? que não tens concorrência que não tens concorrência que são os municípios que são aí é existe aquela organização um ano funciona de uma forma daqui a 10 anos já são outras pessoas as próprias pessoas dentro da organização não se problema a organização não fala a organização não fala exato tal como o construtor se o construtor não houver comunicação com o pessoal que está em obra o podreiro e o servente as coisas não raiam portanto em toda a cadeia as ineficiências são as mesmas se tu pensares o que estamos aqui a falar é ineficiências a nível da comunicação seja no processo privado seja no processo público seja no processo do promotor seja no processo de licenciamento das entidades envolvidas e esse é um problema um problema grave que se não se não se mudar podemos inventar uma data de coisas mas como é que vês ou idealiza alguma ferramenta ou alguma entidade ou alguma pessoa mágica que consiga que eu conseguisse incluir-me tu não é? eu acho que não há muita magia há coisas que tu pensas e fazes não é? e portanto há cerca de dois anos atrás eu comecei a pensar um bocadinho nisso criar um sistema uma espécie de um CRM de promoção imobiliária onde tu possas colocar todos os stakeholders envolvidos e haja ali um processo controlado entre todos visível a todos o mesmo processo visível a todos todas as comunicações passam por ali um tem acesso a uma coisa ou tem acesso a outra quando não vê ali conflitos de interesses mas há um processo centralizado e comecei a fazer algum research e percebi que não existia nada para promoção imobiliária ainda e então comecei a falar com alguns amigos mais ligados que com a tecnologia o que é que tu achas disso? toda a gente me disse isso vai custar uma barbaridade não sei o que não sei o que mais e portanto eu tive mais ou menos dois anos para pensar qual era a ponta que ia pegar e peguei e fiz agora eu queria desenvolver um pequeno sistema só para a primeira parte que é aquela que eu considero uma das mais preponderantes que é a parte da aquisição tu partilhaste por e-mail não foi? há uns dias eu lembro de ver portanto esse desenvolvimento surge desta a minha ideia da incorporação do processo depois tens ferramentas que estão a surgir cada vez mais obrigatórias o BIM o BIM é um sistema que te permite do ponto de vista do licenciamento coordenação de projeto construção e até na manutenção futura já te permite teres aqui esse alinhamento todo entre os projetistas e diz-se que as próprias câmaras vão começar a trabalhar em BIM aí já não sei mas se isto acontecer tu aí já vais interligar municípios com projetistas com um só sistema e aí podem-se dissipar alguns riscos do mercado e depois tens a parte comercial que já existe muita forma de coordenar e etc mas de todo modo ter isto de fio a pavio é que ainda não temos e acho que essa é uma lacuna do mercado eu estou a tentar fazer à minha maneira e na minha pequenez qualquer coisa que permita desenvolver uma coisa mais sistemática e mais profissional mas não vejo não vejo muito a acontecer nesse aspecto e mais do que a ferramenta ideal não é? até mesmo dentro de uma empresa já ao longo dos anos for se que a maior dificuldade para conseguir gerir os projetos e ter um novo departamento até surgir sendo que o software utiliza não é o software se é um até o software já existente como um Trello como um Asana como um ClickUp como não sei o que mas é o software que todos vão utilizar como é que eu vou conseguir convencer as pessoas a utilizar isto tudo porque tu podes ter o melhor software do mundo que asliza isto isto e aquilo mas depois há um uma pessoa pragmática não isto um papel é que sempre fiz assim sempre resultou vou continuar a fazer em papel e não consegues colocar as pessoas dentro do teu e aí está outro problema porquê? porque isto na lógica da indústria imobiliária as outras não sei não falo mas o que eu sinto quem desenvolve os sistemas softwares são tecnologistas não sei como é que tecnologistas quem executa o processo imobiliário são imobiliários não faz sentido os tecnologistas desenvolverem sistemas para depois os imobiliários usarem se eles não estiverem habituados àquilo portanto na prática tem que haver aqui mais uma vez uma abertura e um conjunto de interesses interligados para que se desenvolvam softwares adaptáveis às circunstâncias reais esta é a minha é a minha vá lá ideia do porquê de muitas das vezes o que existe em termos de software não ser adaptável a todas as pessoas porque quer dizer para já os níveis de aptidão tecnológica são diferentes de pessoa para pessoa e depois a perceção do processo também é diferente de pessoa para pessoa portanto há aqui necessidade de quase de certa forma customizar alguma desse algum desse software essa é uma barreira importante mas eu acho que há forma de pelo menos melhorá-la com a diminuída neste caso sim com a interligação entre ambas as partes e ainda voltando um bocadinho atrás que é até o melhor software que se pode utilizar em qualquer coisa de gestão de projeto em promoção imobiliária é aquilo que as pessoas usam e motivar as pessoas a conseguir que utilizem tanto os softwares como ferramentas como políticas como standards como a forma de fazer as coisas os princípios com quais as coisas é as pessoas sentirem responsabilidade e que têm não há outra palavra responsabilidade sobre a posição que têm seja quem aprova o projeto na câmara arquitetura a engenharia seja o construtor seja o promotor seja o broker que é assumir essa responsabilidade de que se as coisas não fizeram o seu trabalho bem feito e otimizado ao máximo sempre através do software sempre através de uma comunicação num canal diferente por aí a fora vão ter um impacto direto num prejuízo falando em promoção imobiliária à sociedade que é dificuldade em colocar produtos no mercado casas para as pessoas habitarem o fundamento base é esse tudo isto é desenvolvido porque no final do dia existe um cliente alguém que precisa de uma casa para morar e vai comprar essa casa e vai pagar todo esse processo incluindo as margens claro quem assume o risco à cabeça e se isso não existir dentro não falo só das câmaras mas até dentro das empresas de construção até dentro da própria promoção imobiliária as ineficiências vão surgir sempre é uma gordura que vai sempre existir sem dúvida mas voltando aqui só um bocadinho atrás que é para tu conseguires que as pessoas utilizem além da responsabilidade tem que haver um benefício e isso é pragmático eu recordo muito da da forma como eu conhecia alguns CRMs de mediação imobiliária etc a forma como estes sistemas softwares são desenvolvidos não é para benefício dos utilizadores a meu ver não é? o utilizador tem que sentir que ao utilizar aquele sistema tem um benefício prático e é aqui que também há muito caminho a percorrer nesta questão se tu Ricardo tiveres aqui um sistema de desenvolvimento muito giro que eu digo que é o melhor para promoção imobiliária e tu dizes assim pois está bem mas isso é o teu mas é o melhor e depois tu vês e pá mas isto da forma como eu trabalho isto está muito complexo eu não percebo a forma como isto está criado que eu não conheço este processo assim etc eu vejo de outra forma qual é o teu benefício? não tens vai complicar o teu trabalho mas se eu vi que tu consegues fazer mais casas em menos tempo do que eu mesmo que seja um obstáculo a priori porque não entende tem muitos números tem muitas linhas eu pensava eu faço um prédio por ano e ele consegue fazer 3 e ele diz-me que o software permite que não sei o que tem lá uma funcionalidade que agiliza e comunica manda um e-mail automático se calhar vale a pena porque o ser humano funciona assim funciona por necessidade e aprende por necessidade é verdadeira necessidade é verdadeira é verdadeira necessidade mas mesmo assim mesmo que tu vejas mas como é que tu consegues fazer mais do que eu se tu não conseguires de facto depois entender toda a coisa tu não vais querer usá-lo podes usar durante algum tempo mas vais perder sim ou podes usar e até querer fazer uma extensão uma adaptação tem que haver essa flexibilidade mas é aqui estou mesmo a bater com o martelo neste assunto que é como é que a gente dá às pessoas pessoal dentro da câmara pessoal dentro das empresas que no final do mês ganham mesmo se analisarem dois processos ou se analisarem seis se despacharem 20 e-mails ou despacharem 40 e se não houver essa camada de responsabilidade e de autoconsciência se conseguimos todas estas ferramentas que surgem todos estes incentivos sejam fiscais sejam jurídicos aquilo que for se realmente se conseguem aplicar na prática se não houver esta motivação intrínseca dentro das organizações tem que insistir normalmente mais do que a motivação intrínseca as coisas mudam de facto quando existem problemas graves e os problemas graves normalmente resultam de perdas financeiras graves e resultam de momentos de mercado com economias descendentes que trazem problemas graves às pessoas e portanto a mudança o que eu vejo é para existir mudança vamos ter que passar para um problema grave já foi assim no passado dentro da banca a banca melhorou os seus sistemas e etc os seus sistemas e etc e está muito mais evoluído em termos de indústria do que o imobiliário mas porquê? porque teve um problema grave e teve que o resolver e no nosso mercado vai ser um bocadinho assim porque o mercado profissionalizou o que nós conhecíamos em Portugal era um modelo de alguma forma ultrapassado não quer dizer que não funcionasse mas é um modelo de alguma forma ultrapassado e não permite desenvolver o número de casas com a qualidade e eficiência que tu necessitas face ao que o mercado necessita e aí temos logo uma negação que é tu não tens capacidade para fazer o que o mercado necessita por várias circunstâncias porque tu hoje vais começar a pensar num projeto e estás a olhar para as condições do mercado neste momento é hoje estás a fazer uma estratégia e as necessidades do Ricardo hoje mudaram em 4 anos e antigamente as necessidades das pessoas eram mais ou menos as mesmas nomeadamente na compra de casas que eu preciso de uma casa para viver se tiver 2 filhos preciso de 3 quartos se tiver 3 filhos preciso de 4 quartos se quiser ter um escritório em casa já tenho que ir para uma moradia e tal mas a pessoa pensava na casa para viver toda a vida e isso era a lógica hoje não hoje tu começa a pensar um projeto e diz assim ah e tal os T2 os T3 estes vencer de repente percebes o mercado agora quer é arrendar mas é arrendar durante 3 ou 4 meses se ele volta não sei se ele volta mas ele quer quando? quer hoje e portanto é esta ineficiência temporal que é o jogo do adivinha se eu demoro 4 anos para pôr um projeto no mercado o meu risco de comercialização no passado eventualmente era mais curto porque a dinâmica de vida das pessoas era diferente hoje não se eu tiver um projeto de 4 anos quando entrego o projeto já tudo se ultrapassou já não quero aquele espaço assim a cozinha já não quero assim o quarto já não quero assim agora já gosto mais da sala já quero um T2 com 65 metros já não quero com 90 porquê? porque eu preciso de comprar com o dinheiro que tenho e 65 metros chega-me e depois diz ok mas o planeamento romano não permite fazer T2 com essa dimensão se for constitucional tens aqui uma data de problemas não é? exato e essa é a dificuldade e quando tens um delay de quase 54% não é? nas tuas estatísticas o 50% é burocrático isso é o custo burocrático 54% do processo de desenvolvimento imobiliário é burocracia agora quando vais para a questão de tornar aquilo viável tu hoje quando começas a adivinhar um projeto que ainda nem sequer está aprovado não sabes se tens clientes tu acreditas que sim porque estás a ver as dinâmicas do mercado estás a tentar adivinhar e se envisionar e tal mas a realidade é as pessoas e o mundo hoje mudam muito rapidamente antigamente se calhar há 10 15 anos atrás não é tanto assim mas hoje o que eu preciso hoje se calhar para o ano já é mentira então se as pessoas decidem há 3, 5 meses ou 3, 6 meses como é que tu podes criar projetos viáveis em que tu não tens medo de nenhum há 4 anos esse é impossível o grande se eu puder trazer aqui uma palavra a grande transformação tem que ser tu teres capacidade de equilibrar os ciclos porque o ciclo de procura e o ciclo de oferta estão completamente desequilibrados e isso vê-se no mercado hoje vou dar um exemplo se calhar há 5 anos atrás os projetos em planta 5, 4, 3 por aí os projetos em planta que tinhas em Lisboa mercado concreto eram vendidos muito rapidamente porque a oferta se quisesse uma coisa daquele tipo não tinha e ela estava disponível para comprar no momento hoje já tens mais oferta e a procura começa a dizer não, espera aí então eu vou preferir o que já está feito e tu tinhas viabilidade de alguns negócios porque conseguias vender antecipadamente e isso permitia de pagar determinados valores pelo terreno que eram os valores que infelizmente eram necessários para comprar e hoje a coisa já não funciona assim se tu fores perceber um bocadinho o que é que tem sido a mudança do ponto de vista da estratégia de comercialização da maioria dos promotores em termos de plano de pagamentos em 3 anos tens uma mudança drástica e agora tu dizes epá mas os preços continuam a subir continua não estou a dizer o contrário agora a questão é a forma como se constrói o preço a forma como o modelo de desenvolvimento tem que ser pensado é totalmente distinta porque eu estava habituado a ver pessoas disponíveis para reservar implanta com 40% 50% e eu já não fiz isso não existe mas não existe há 4 anos há 2 anos de construção esquece esta é a minha visão agora se existir uma diferença respeito talvez dependa alguns segmentos se tiveres uma construção com tipologias diferentes alguma tipologia mais quente que outras a questão é tu não tens margens no processo de desenvolvimento para oferecer um prémio a quem está disponível para pagar 40% que faça sentido não sei se me estão fazendo sim vou fazer um ajuste no preço da fração ou então entras com modelos diferenciados que é bom eu vou aqui quase entrar com uma taxa de gestão vou permitir que as pessoas entrem em uma fase muito inicial e vou rezar para que não haja inflação e as taxas de juros não andem no início sim porque tu te ligas uma taxa de desconto e depois salve a taxa de juros salve custos de materiais chegas à frente e o teu desconto já é suposto dar-te zero zero não mas dar-te em vez de 50% ou 40% dar-te 20% ou 25% a ciclos de 4 anos desculpa a expressão mas isto é mesmo adivinhar nos têm a sorte todos não têm o que eu acho no final do dia não é? porque ciclos de 4 anos é muito arriscado muito arriscado é a minha percepção hoje em termos de marido eu concordo contigo quando vejo talvez as construções surgirem esses gajos são malucos isto só vai estar pronto daqui a 4 alguns 5 anos o empreendimento todo o que é que em 2027 não é? 7? 28? é que qual é que vão ser as necessidades como é que vai estar esta localização não é? aquilo que se pensa aqui será que se vai realmente manter é especulação não é? especulação no sentido não financeiro claro que com alguma questão financeira é adivinhação especulação sobre o futuro é adivinhação vamos estar todos a usar carros voadores é quase é adivinhação é quase uma coisa assim do jeito é adivinhação e torna-me esse processo complicado ou seja o ideal seria tu conseguires tu as idealizas tens uma equipa super eficiente que em 2 meses de montar o projeto e começas a vender uma coisa que consegues passar a construir dentro de 4 5, 6 meses para estar feita daqui a um ano e meio e tens 2 anos e que até o próprio cliente final consegue ter na prática de interação com o projeto eu acredito muito que os modelos de planeamento urbano deveriam ser mais flexíveis ou seja eu em 2018 tive a oportunidade de participar num projeto em que nós chamámos o infinito ou seja tu viabilizavas uma determinada área com um projeto na altura até era desenvolvido em containers eu era com estudantes e à medida que a oferta crescia tu podias rapidamente implantar novas novas residências e isto porquê? porque o container é um modelo construtivo com algumas facilidades etc e isto faz-me todo o sentido do ponto de vista da promoção diz assim ok eu tenho aqui eu comprei um terreno este terreno para mim de fazer o quê? 30 focos ok mas eu agora só quero fazer 10 porque eu não quero aprovar já os 30 queres fazer-me um projeto faseado é difícil tu conseguires isso e dava-te aqui uma margem de flexibilidade para te conseguires ajustar a meio caminho já compro um projeto pelo menos um projeto inicial aprovado e fazes só de atuações como é que desenvolves depois essa outra parte tens que encontrar modelos construtivos que te permitam responder rapidamente e a questão do CLT que agora se fala muito e está na berra pode ser um grande transformador do mercado o CLT? não sei cross laminated o CLT é o processo de construção em módulos ok portanto tens tudo prefeito em fábrica certo quando chega ao local ele é montado é montado isto diminui o ciclo de construção mais ou menos em metade em metade do tempo deixas de ter muito trabalho artesanal e passas a ter trabalho de montagem isto pode transformar uma casa mas é preciso haver aqui um bocadinho de visão do ponto de vista do planeamento urbano exato e esse modelo também digo eu não é aplicável em todos os cenários uma reabilitação urbana não podes não consegues tens que mexer no que já existe isto são outras discussões o que é que nós entendemos pela reabilitação urbana ou seja as câmaras têm um entendimento que a reabilitação urbana é manter ao máximo o existente e dar-lhe nova vida mas muitas das vezes isso não significa que vais melhorar a qualidade do edifício que é uma coisa que faz pouco sentido ou seja do ponto de vista da pegada carbónica se tu estás a manter parte já construída quer dizer que estás a afetar menos o ambiente porque o que estás a alocar é menor do que o todo o que estás a colocar de novo é menor do que o todo estás a diminuir aqui a questão da pegada carbónica e não sei o que não sei o que mais isto para mim é tudo um bocado de bullshit não acho que seja tanto por aí eu reabilitação urbana se fosse pensada de outra forma se calhar conseguias encontrar formas de a transformar em termos de execução porque eu consigo recriar a mesma fachada no mesmo sítio igual se eu a demolir integralmente fazendo outra e isso vai me permitir que os sistemas sejam diferentes etc mas tu não podes fazer isso tens que mantê-la portanto tens que pagar para mantê-la tens que criar estruturas para tal tens que encontrar soluções técnicas que te permitam depois incorporar os novos o novo projeto dentro do que lá tens que manter é muito mais complexo muito mais trabalhoso muito mais caro e com muito menos qualidade é difícil que um projeto de reabilitação por exemplo tenha uma certificação energética superior a B quase impossível e tu dizes bom mas porquê? pá porque é quase impossível há coisas que estão feitas de raiz que não tiveram em conta qualquer eficiência energética exatamente portanto quer dizer enches aquilo de equipamentos de ar-condicionado de categoria não sei o que de eletrodomésticos para tentar subir o nível mas do ponto de vista construtivo real acabas sempre por ter ineficiências e aqui não sei quer dizer acho que se pode pensar mais estas coisas não é? não podes não podes cortar o mal pela raiz e agora estás a fazer tudo não mantendo a cultura das cidades que eu acho que isso é importante e etc mas é possível pensar de outra forma e temos casos concretos existiram acidentes em obras não estou a colocar as culpas nem no município nem nos empreitores nem nada mas que se o processo de reabilitação fosse mais simplificado e não tivesse que manter aquela paredes e nem aquela se calhar não aconteciam e são estas coisas que fazem que a meu ver não fazem muito sentido porque o mundo mudou existem prédios que estão construídos há mais de 200 anos se os queremos reabilitar mais do que tudo temos que adaptar às necessidades das pessoas queremos manter a cultura queremos manter o património queremos manter tudo sim de facto adoro adoro manter características agora não faz sentido no século 21 tu estares a não poder pôr um elevador num prédio com 4 pisos pois só estas questões que malta tem que sentar toda à mesa como eu costumo dizer é bem discuti-las de uma forma franca sim e percebeu esta é a minha opinião mas eu posso estar a errar e podem demonstrar um lado que eu vou ver bom está certo então mas não é isto que eu vejo ninguém quer ouvir ninguém falo contigo tu és tu és arquiteto sou engenheiro vamos entrar em choque a menos que tínhamos um interesse em comum normalmente é financeiro e assim funciona na prática exato são aqui vários vários desafios olha André só aqui para já aqui é quase a terminar algumas algumas perguntas uma delas questões mais mais práticas direto é para para responder-as a dois cenários um deles algum casos mais práticos que é o que o pessoal gosta de ouvir alguma coisa que tenha corrido até mais ou melhor do que o expectável seja numa realização seja numa num processo de venda e depois exatamente o oposto para o pessoal perceber em termos práticos alguns cenários que possas partilhar como é óbvio uma coisa que correu muito melhor do que se expectava eu participei num projeto ano passado que está neste momento de desenvolvimento e que começamos a pensar em 2020 e a lógica era desenvolver um student housing residência dos estudantes com determinadas características mais de 7 mais de 7 mil metros quadrados e eu estava muito com essa ideia muito 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 com essa ideia e achava que nada mais funcionava e o business plan está aqui o business plan para lá o o main investor portanto o shareholder desse desenvolvimento meteu na cabeça que tinha que ser outra coisa que tinha que ser neste caso até um edifício mais turístico e hoteleiro e o resultado foi superior ao que expectava em cerca de 35% portanto o investimento teve um resultado 35% superior àquilo que era expectado porque houve este mix entre alojamento de estudantes e hoteleiro ou só um uso não não houve mix nenhum o mix em termos de uso o projeto tem um uso diferente em termos de operação montou-se uma operação comercial diferente o rendimento que os estudantes pagariam potencial seria um pouco abaixo desta estrutura hoteleira porque há um operador já pelo meio mas o resultado final comercial aumentou cerca de 35% quando na minha ideia era impossível correu mal correu mal vamos a outra parte um business plan criado em 2019 com na altura uma rubrica de imprevistos financeiros com cerca de 10% que não é fácil comprar nada com cerca de 10% de tempo predictable em 2019 e a data 14% muito rapaz 14% 2019 para a data de agora e estava aqui à espera de um número até superior aos 14% mas foi duro ainda assim foi muito duro e aqui não estou a controlizar custo de capital não tem custo direto de serviços e custo direto correu mal mas ainda assim no verde no verde ou seja é sempre aquela margem mas articulando ou seja articulando muitas estratégias pelo meio que permitiram também diminuir perdas maiores não é? portanto havia algum conforto numa predictables naquela altura que se tornou um desconforto à medida que fomos executar mas que também houve angelidade durante o processo minimizar outras questões esperar o melhor mas preparar-nos sempre para o pior não ser uma surpresa sim olha André obrigado por esta conversa obrigado pelas tuas partilhas qual é que é o canal principal em que as pessoas podem ter acompanhado o teu trabalho tu tens um blog não é? eu agora criei um blog nunca tinha feito coisa queres que eu deixe o link aqui do podcast? podes deixar fico muito agradecido tenho um blog e vou escrevendo um bocadinho chamo-lhe Macado Visto da Rua e vou escrever um bocadinho semanalmente algumas reflexões basicamente e aí também tenho alguns dos projetos em que participei nos últimos dois anos e também podem verificar ok vou deixar já tinha dito isto antes acho bastante interessante e cativando a forma como abordas até os projetos nos quais estás envolvido não ficas só na cadeira do projetista e do projetista não do planeador e no Excel tu vais às obras hoje falas fui contigo já uma obra e já falas com o pessoal já se conhecia e é uma abordagem completamente diferente do promotor estándar olha para o Excel olha para os números e vê bem isto lá está isto depende eu sou imobiliário não sou financeiro e portanto depende muito da perspectiva mas a questão é quando tu estás a aprender tu tens que aprender não dá para estares só a ver portanto esse é o principal fator e eu acredito que vou aprender sempre portanto eu tenho essa necessidade de participar em todos os processos de uma forma muito ativa é necessário não é? é necessário para entendermos até as outras partes para conseguimos lá estar então entendemos quais os benefícios que podes criar para que os comportamentos sejam diferentes e melhores para ambas as partes e portanto só assim é que tu consegues se continuamos sempre de costas voltadas aí é que não não há voltada é isso é isso pá estamos aí juntos na luta obrigado vou deixar o teu blog para o pessoal ir acompanhando também deixe as tuas redes sociais vais postando algumas coisas também interessantes desse lado obrigado por terem ouvido nós vemos no próximo episódio muito obrigado Ricardo e aí O que é isso?